Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre o 13º salário. No final do ano, milhares de trabalhadores recebem o 13º salário, instituído no Brasil em 1962. A gratificação de Natal, como também é conhecido, corresponde a um dozeavos da remuneração do mês de trabalho. A base de cálculo da remuneração é a devida no mês de dezembro do ano em curso ou a do mês do acerto recisório. E para falar mais sobre o 13º salário, nós temos como convidados aqui no estúdio o Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, no Ceará, Pedro Jairo Nogueira Pinheiro Filho e o advogado trabalhista e consultor jurídico da Fé Comércio, Eduardo Pragmácio. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o 13º salário. No mês de dezembro, o pagamento do 13º salário é um dos principais fatores que impulsionam as vendas de Natal. O dinheiro extra no orçamento é esperado ansiosamente, não só por aqueles que desejam gastar, mas também pelos que devem poupar. O meu dinheiro extra eu vou guardar para bebê que vai nascer agora, justamente no final de dezembro. Vai poupar? Com certeza. Pagar conta? Pagar conta. Está com muita dívida? Um pouquinho. Então prefere economizar? É, economizar é o melhor, né? Nada de presente de Natal? Não, tem que comprar um presentinho, né, para as crianças. Mas a prioridade vai ser pagar as dívidas? Pagar as dívidas, em primeiro lugar. Em um momento assim de crise, né, a gente está aí, todo mundo querendo colocar na poupança, né? Futuramente, se precisar apertar o orçamento, a gente resgata, né? Vai evitar gastos? Com certeza. Na hora de ir às compras, é importante não esquecer que em janeiro são muitas as contas a pagar. Então nada melhor do que saber gastar esse dinheiro extra. Para aqueles que estão com dívidas a quitar e mesmo assim não abrem mão das compras de Natal, esse economista repassa algumas orientações. Para o ano que vem, no começo do ano, já vem carregado de despesas, né? Tem despesa com colégio, tem despesa com tributos, por aí vai. Então tem uma boa programação. Quem vai receber esse décimo terceiro agora, primeira e segunda parcela, pode já pegar, trabalhar com essa receita em cima dessas despesas que vai ter no futuro. E já programar isso. Quem já possui despesas, já possui débitos abertos, estão correndo juros, pode optar, se tem um cartão de crédito, ele pode ser nesse momento um aliado, já que para fazer as compras, pega esse dinheiro do décimo terceiro, paga essas contas que estão correndo juros e se for bem disciplinado, que é um exercício que tem que ser feito cotidianamente, ele faz essas compras a um valor menor e se balanceia o orçamento. Entretanto, se existe a possibilidade de fazer compras, já que esse momento vai ter gasto, à vista, sempre aquele velho desconto vale a pena e, assim, tudo dentro da programação. Bom, para a gente começar esclarecendo, né? Quem tem direito ao décimo terceiro salário? O décimo terceiro salário é um direito constitucional, né? O espécime, vamos dizer assim, é trabalhador, então não é empregado apenas, né? Então, o trabalhador, em tese, teria isso. Só que esse trabalhador acaba alcançando, basicamente, o chamado avulso, que é aquele que trabalha, por exemplo, nos portos, como estivador, sem ligação exatamente com o nem empregador, e o aposentado, porque é uma previsão específica na Constituição. Então, é isso aí, a gente pode incluir os trabalhadores rurais, todo esse público tem direito ao décimo terceiro? Exatamente, só não teria quem não faz uma relação de emprego fora o avulso, por exemplo, um autônomo, um estagiário, um cooperado, a não ser que a cooperativa, no seu estatuto, traga uma previsão de um pagamento. Eles podem até chamar de décimo terceiro, mas não seria salário, propriamente, porque um autônomo e um cooperado não percebem salário. No caso de jovens aprendizes, contrato de experiência, isso aí contempla o décimo terceiro? O jovem aprendiz, ele é um empregado, agora ele é um empregado especial. O jovem aprendiz, ele tem uma limitação de jornada, é uma relação triangular entre o empregado, o trabalhador, o aprendiz, a escola e a empresa. Mas ele tem todos os direitos trabalhistas, férias, o décimo terceiro salário, algumas questões muito peculiares, como o FGTS a 2%, mas o aprendiz tem sim o décimo terceiro salário. No caso dos trabalhadores que estão em contrato de experiência, ele também tem direito ao décimo terceiro salário? Como o colega falava, o contrato é de trabalho também, é de trabalho e experiência. Então, nesse caso, ele tem, como qualquer empregado, direito ao décimo terceiro. Sendo que, como o período é no máximo 90 dias, às vezes ele não alcança esse período todo. Então, se ele tem, por exemplo, 30 dias, como a partir de 15 dias é um dozeavos, ou do décimo, no caso ele só teria um dozeavos de décimo terceiro, mas tem sim. E, similar, seria a questão do tempo horário, em que, pese a gente chamar de trabalhador temporário, também é empregado de uma empresa de trabalho temporário. No máximo, três meses, normalmente, e nesse período também, por cada fração superior a 15 dias, por cada mês ou fração superior a 15 dias, caberia também o pagamento do décimo terceiro. E, valendo lembrar, se, por exemplo, alguém foi contratado mediante um contrato de experiência no dia 1º de novembro, no dia 2º de novembro, quando chegando agora, no final do mês de novembro, ele vai ter direito ao adiantamento do décimo terceiro salário. E, se ele perdurar, ainda que esteja no contrato de experiência, durante o período de experiência de 90 dias, no dia 20 de dezembro ele também vai ter direito à parcela dele de dois dozeavos, ao final das contas, que foram apenas dois meses do seu décimo terceiro salário. Bacana. E como é que é feito esse cálculo do décimo terceiro salário? O décimo terceiro leva em consideração a remuneração. Remuneração significa não apenas o salário básico, mas as demais parcelas salariais. Por exemplo, se ele recebe um adicional noturno, se ele tem um adicional de insalubridade, isso vai compor a remuneração dele. Até a gojeta também incluiria. Então, a partir do momento que você faz o cálculo da remuneração dele de dezembro, você divide por doze, se for um mês, e multiplica pelo número de meses que ele atingiu naquele ano. Às vezes ele não entrou em janeiro, ele só entrou, sei lá, em julho. Então, no caso, seria seis dozeavos. E aí tem a questão da primeira parcela e da segunda parcela. Porque se ele entrou em julho, a primeira parcela seria metade, aí é que tem um pequeno detalhe, do salário. E a segunda parcela seria o complemento. Seria a remuneração menos o que ele recebeu como antecipação. Era isso que eu ia perguntar. Se as duas parcelas, se elas têm o mesmo valor, são duas parcelas iguais, não? Não necessariamente. O adiantamento do décimo terceiro salário, o patrão tem que dar entre fevereiro e até trinta de novembro. Então, ele corresponde à metade do salário do mês em que ele está trabalhando. Se, por exemplo, o patrão adianta no mês de julho, pega-se o salário do mês de julho, a metade dele, e paga-se o adiantamento do décimo terceiro salário. A segunda parcela, o patrão necessariamente tem que pagar até o dia 20 de dezembro do ano corrente. Então, ele vai pagar, não o salário, a remuneração, incluindo todas as parcelas de natureza salarial. Horas extras, insalubridade, se tiver, periculosidade, se tiver, gratificações, se houver, todas as parcelas de natureza salarial. Então, desconta-se o que foi adiantado e paga-se o complemento. Então, qual é a base de cálculo do décimo terceiro salário? É a remuneração do mês de dezembro. E aí, inclui tudo isso que vocês falaram, né? O detalhe é quando é média, né? Por exemplo, uma comissão, um comissionista, que é muito comum no comércio. Aí você tem que fazer a média, por exemplo, primeira parcela até 30 de novembro. A empresa, ela não faturou ainda as vendas do empregado no próprio novembro. Então, ele vai trabalhar com outubro, né? Vai dividir por 10, porque só tem 10 meses. Já em dezembro, ele vai trabalhar com o que ele fechou de venda até novembro, né? E daí vai dividir por 11. E aí fica até o dia 10 de janeiro para fazer esse ajuste de contas para mais ou para menos. Sendo que, normalmente, é para mais por conta do Natal, que é quando ele realmente consegue uma venda mais substancial, vamos dizer assim. Isso acontece mais com o caso das pessoas que trabalham com comércio, né? É, o bancário poderia entrar também como exemplo, mas a maioria das pessoas que recebem comissão, ela está ligada à venda de algum produto. E o comércio é o mais comum disso aí, né? E é importante também lembrar que as empresas e os trabalhadores, eles devem observar o que consta em norma coletiva. Porque muitas vezes as normas coletivas, as convenções coletivas e os acordos coletivos, possuem normas mais favoráveis do que a legislação trabalhista. Em vez de dividir por 12 ou por 11, dependendo do tipo do acerto, pode-se pegar, por exemplo, as oito maiores comissões e fazer uma média das oito maiores comissões. Fica uma norma mais favorável para o trabalhador. Então é muito importante trabalhadores e empresas observarem também a norma coletiva aplicável àquela relação de trabalho. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre o 13º salário. Bom, queria que a gente falasse um pouquinho sobre o objetivo, né? Do 13º salário. Muita gente espera aí o final do ano para receber esse dinheiro. Enfim, por que ele foi instituído? Qual é a maior utilidade desse benefício? O 13º salário foi criado no ano de 1962, por lei. Mas, na verdade, ele já era uma prática comum no ramo, sobretudo no ramo do comércio. O que o empresariado pensou? Uma forma de gratificar o trabalhador no final do ano, no período natalino. Daí porque se chama de gratificação natalina. É a nomenclatura que a legislação utiliza. E essa gratificação natalina, que era um costume no comércio, era um costume também nas normas coletivas, nos acordos, nas convenções coletivas, passou-se, então, a virar uma lei. E aí se expandiu para todos os ramos de comércio e para todos os ramos do empresariado. Então, o 13º salário era uma forma de injetar dinheiro na economia, de fazer com que os trabalhadores se sentissem gratificados pelo aquele ano de trabalho, sobretudo no período do Natal. Movimenta muito esse período de Natal ao 13º. É interessante essa colocação dele, que muitas vezes as pessoas dizem, ou imaginam possível mexer facilmente na legislação trabalhista. E férias e 13º não é encargo, é salário. Então, se você mexe, é uma mudança totalmente, é muito grande na economia. Porque as pessoas, é uma forma de circular dinheiro. Então, o comércio e a indústria precisam muito desse momento, porque é como se fosse uma reciclagem. Tanto é que muitas empresas da parte industrial dão férias coletivas no final do ano, porque já produziram bastante, incrementando a produção a partir de uma demanda que existe no final do ano. Se você retira o 13º, você cria uma dificuldade muito grande, cultural, inclusive. Então, é interessante a gente sempre colocar que não é encargo, é salário. Difícil. E a partir de quanto tempo a pessoa já tem direito ao 13º salário? Ela foi admitida a partir do 15º dia de trabalho, já começa a contar, vamos dizer assim, o taxímetro do 13º. Então, ela já tem direito a um 12 avos. é considerado um mês de serviço para o trabalhador a partir de 15 dias. Se ele trabalha até 14 dias, não ganha o 13º. A partir do 15º dia, já vira um mês, já é um mês, já tem um 12 avos. Se ele, por exemplo, trabalhou apenas quatro meses na empresa e passaram-se três meses e 16 dias, por exemplo, ele vai ter direito a quatro 12 avos do 13º. Então, já contam esses 15 dias. É interessante que a contagem é diferente das férias. As férias você conta da data de admissão. O 13º você bate a foto do mês. Então, ele pode, por exemplo, ter 20 dias e não receber nenhum, nenhuma parcela do 13º. Se esses 20 dias foram distribuídos 10 dias no mês e 10 dias no outro mês. Entendeu? Já teriam 12 avos de férias. Porque férias é do momento que ele é admitido, a contagem de 15 dias ou mais. O 13º você bate uma foto por mês. ele vai adquirindo por mês. Então, você tem essa pequena diferença aí. Em que situações o trabalhador pode não receber o 13º salário? Quando ele é dispensado por justa causa, que é uma penalidade imposta pela CLT no artigo 482, se o patrão, então, dispensa por justa causa, ele perde direito ao 13º. E, no caso, por exemplo, imaginemos que um patrão já tenha adiantado a parcela, a metade do 13º salário, vai ter o direito de descontar essa parcela, porque ele não tem direito a esse benefício, quando ele é dispensado por justa causa. Com um pequeno detalhe, que como a rescisão não pode ser negativa, às vezes você fez um adiantamento maior do que o valor da rescisão. Então, infelizmente, nesse caso, o empresário vai ficar no prejuízo, como se diz, né? Vai ficar zerado o termo de rescisão. Você não pode colocar negativo a rescisão. E outra questão que tem também é que, no caso de culpa recíproca, se a justiça entender assim, ele não vai perder todo o 13º, mas ele perde metade do 13º. Só que a culpa recíproca terá que ser declarada na justiça. O empresário não pode colocar na rescisão culpa recíproca. Ou é por justa causa, ou é sem justa causa. No caso de faltas, as faltas, elas interferem de alguma forma? As faltas vão interferir nas férias, mas no 13º não há previsão na legislação quanto a isso, não. É, porque na verdade, quando ele fala 15 dias, são os 15 dias efetivamente trabalhados, né? Então, é um cálculo mês a mês. É diferente das férias, porque as férias têm uma previsão expressa lá no artigo 130. Já no caso do 13º, como ele é conquistado mês a mês, os 15 dias que a gente está falando são 15 dias desde que ele não cometa faltas que não tem razão de ser, né? A outra questão que a gente está levantando aqui no intervalo é a questão do afastamento do tratamento de saúde. Isso. Porque os primeiros 15 dias correm por conta da empresa e os demais ficariam, por exemplo, pelo INSS, sendo que o próprio benefício previdenciário, o auxílio à doença, já vem inserido nele uma parcela de 13º, o que desobrigaria a empresa. E aí tem que fazer um cálculo com muita calma, porque é por mês, né? Daqueles meses, efetivamente, que não deveriam ser pagos pela empresa, porque já foram pelo INSS. Isso serve para acidente de trabalho, para licença de maternidade, né? Para afastamentos legais, né? Então, esse pessoal também tem direito, né? Sendo pago ou não pela empresa. Proporcionalmente, de acordo com quem vai dever aí, né? Vamos dizer assim, né? E o que acontece se o patrão, no caso, atrasar o pagamento da parcela do 13º, ou até mesmo não pagar? O trabalhador, ele não tem muita opção, nesse caso. O que ele vai poder, assim, surgir, porque o patrão tem que pagar o 13º, pagar o salário, de uma maneira geral, até o quinto dia útil, mês subsequente ao vencido. O 13º, ele tem que pagar uma metade de fevereiro a novembro, e a segunda metade até o dia 20 de dezembro. Se ele não paga, cabe ao trabalhador pleitear na justiça o pagamento, ou, se for o caso, pedir uma rescisão indireta, que seria ele pedir para sair, mas colocando a culpa no patrão, e recebendo todos os direitos, como se o patrão estivesse o colocando para fora. Agora, o patrão que não paga o 13º, no período correto, pode sofrer a sanção da fiscalização do trabalho. Então, a fiscalização do trabalho, verificando que o 13º não foi pago no prazo que a lei prescreve, pode autuar a empresa, e a empresa pode, inclusive, pagar a multa, e essa multa é por trabalhador. Per capita. Então, assim, o trabalhador, por exemplo, nesse caso, ele pode acionar a superintendência para uma fiscalização, enfim, informar o fato? É verdade. Às vezes, como ele lembrou, a própria convenção traz outros prazos. Então, não basta cumprir a lei. Se a convenção traz, por exemplo, que até junho todos têm que receber a primeira parcela, o empresário também poderá ser autuado se descumprir a convenção. E ele também pode, até o final de janeiro, pleitear que a primeira parcela seja paga com suas férias. A questão é que as férias, via de regra, são de livre escolha do empresário. Então, por exemplo, ele é que decide se o empregado vai tirar em maio, vai tirar em junho, mas se o empregado pleitear até janeiro que quer receber o adiantamento, na hora que ele conceder as férias, também vai ter que pagar aquele 13º. Ou, como eu disse, a partir de uma regra mais favorável que estiver colocada lá na convenção coletiva. E o trabalhador, ele pode procurar ou a fiscalização trabalhista, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, pode fazer uma denúncia, pode fazer uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, inclusive aceita denúncia anônima pela internet, ou também pode procurar o seu sindicato, ou procurar um advogado particular e entrar a juizar com a ação competente. É importante lembrar que, no caso do Ministério Público, eles costumam receber quando envolve uma coletividade. Às vezes, é só um empregado, e realmente ele vai ter muita dificuldade de demandar no Ministério Público. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, falando sobre o 13º salário. Bom, a gente terminou o bloco anterior falando da fiscalização, né? Como é que tem sido a atuação da fiscalização com relação ao 13º? Nesse período, vocês intensificam mais? O trabalho é maior? Como é que está? A gente já conversou, Camila, um pouco sobre a ausência de auditores, né? O pouco quadro dos auditores. Isso complica. Às vezes, o trabalhador fica indignado, mas se a gente não tem um corpo de auditores suficiente, nós respondemos por quatro municípios aqui em Fortaleza. Aquiraz, Calcaia. Quer dizer, é um pouco difícil a gente atender a demanda. E, às vezes, infelizmente, o empregado é surpreendido pelo não pagamento. Então, o tempo fica um pouco curto entre as duas parcelas para a gente demandar, assim, todos os problemas. Mas, dentro do possível, a gente ataca por setores. Infelizmente, alguns setores, às vezes, apresentam esse problema. O comércio, para falar a verdade, não é muito comum, exatamente porque é um período que ele está começando a ter vendas maiores, né? Mas, às vezes, a gente encontra esse problema na indústria, às vezes, na parte de terceirização de serviços. Prestação de serviços. Esse aqui é o nosso velho calo, né? É. Agora, e o Estado, às vezes, não repassa, aí a prestadora não quer repassar porque não recebeu, o que está errado também, né? Porque, quando ela assina o contrato, ela tem que ter um capital de giro, né? E a questão do servidor. É lembrar que o servidor não tem o mesmo regramento com relação a datas. Ele tem o direito ao décimo terceiro, mas, por ser estatutário, temos que buscar naquele estatuto se há um regramento próprio. E nós, auditores, não fiscalizamos a relação que não seja a relação de emprego. Nesse caso, a gente não pode, infelizmente, agir. O Ministério Público pode. Por exemplo, um governo do Estado que não paga o décimo terceiro aos seus servidores. O Ministério Público pode questionar, mas o auditor, ele não tem essa competência nesse caso aí. Então, é uma lembrança importante, no caso, para a fiscalização, né? Bom, e no caso dos aposentados, né? Como é que fica a situação do décimo terceiro? É um direito constitucional que está previsto. Quando o INSS vai pagar o benefício, ele já coloca automaticamente aquela parcela de décimo terceiro no período correto lá. Agora, não tem tido para nós muita repercussão por conta da nossa fiscalização, como eu disse, ela se fixar mais na relação de emprego, né? Dos empregados ativos. Exatamente. Então, para nós, eu não tenho um histórico para lhe falar em relação se isso está havendo algum problema ou não. Não tenho escutado, assim, particularmente, como cidadão, nenhuma reclamação sobre o tema. A gente, agora, no final do ano, entrou muito em pauta essa questão da doméstica, né? E das diaristas. A gente falando um pouco desse público, a doméstica, ela tem direito a dar um terceiro, mas e a diarista? Como é que fica a situação? O trabalho do doméstico, hoje, regulado pela Lei Complementar 152.015, e, antigamente, pela Lei 5859 de 72, o trabalhador doméstico, ele tem direito ao décimo terceiro salário normal e a gente se utiliza da regra da CLT, ou, perdão, da regra da Lei de 62. Isso aí não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, os diaristas, os trabalhadores autônomos, que, em relação ao trabalho doméstico, que não é empregado, é aquele que trabalha até dois dias na casa de uma pessoa, esse não tem direito ao décimo terceiro salário por ele não ser um empregado, ou não ser um empregado doméstico. Então, a Lei Complementar 150 de 2015, ela veio com um critério, vamos dizer assim, temporal muito fixo, disse. Até dois dias é trabalhador autônomo, é diarista e, portanto, não vai ter décimo terceiro salário. Enquanto que mais de dois dias, ou seja, três, quatro, cinco, seis dias na semana, é trabalhador doméstico e, portanto, vai ter direito ao décimo terceiro salário. E aí é pago em cima do horário trabalhado, né? É isso que eu ia dizer. Se ele trabalha só metade da semana, obviamente a remuneração da pessoa vai ser metade da normal. Então, o décimo terceiro também usa a mesma proporção. Vai pegar o salário que é no mês. Se o salário é metade de um salário mínimo, né? Por isso que o nome décimo terceiro salário fica fácil de gravar. Você olha sempre para a remuneração e aí faz a projeção. Se ele não tem remuneração, se ele não tem salário, ele não tem décimo terceiro. Em que situações é possível antecipar ou modificar a data do pagamento do décimo terceiro salário? A legislação, ela prevê que o patrão, então, adiante entre fevereiro e novembro. Então, isso fica a critério do patrão. O empregado pode, no começo do ano, requerer que o patrão pague a metade, o adiantamento do décimo terceiro junto com as suas férias. Isso não é muito comum nas empresas privadas, no geral. As empresas pagam a sua metade no dia 30 de novembro e a outra metade no dia 20 de dezembro. Aliás, a empresa pode pagar tudo até o dia 30 de novembro. Se quiser também. Até o dia 30. O que ela não pode é parcelar em mais de duas vezes. Mas ela pode pagar de uma vez. Ela tem duas opções, uma vez ou duas vezes. Se pagar de duas vezes, obedece nas datas que o colega Eduardo já falou. E aí, essa antecipação só pode ser feita mediante essa solicitação quanto à cedência? Não, não, não. É o critério do patrão. Exatamente. Ele pode pagar tudo, pode pagar metade de fevereiro a novembro. Fica a critério. Às vezes, até por questão de caixa, ele prefere pagar mais do que a metade. Paga logo o décimo terceiro todo, uma parte de setembro, outra em outubro. Mas isso aí vai regime lá da própria empresa, a decisão dela. Ok. Bom, agora a gente vai conferir o quadro julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Dois funcionários da Caixa Econômica Federal, apelidados pela gerente da agência, devem receber uma indenização de R$ 50 mil cada um por assédio moral. O valor da condenação fixado pelo juiz da Vara do Trabalho de Tianguá foi confirmado pelos desembargadores da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Além dos apelidos, os funcionários alegaram que sofriam constantes ameaças e cobranças excessivas no trabalho. Muitas vezes eram obrigados a trabalhar fora do horário de expediente e não recebiam horas extras. Inconformados, tanto a Caixa Econômica Federal como os dois funcionários recorreram ao TRT Ceará. No recurso, a Caixa negava a existência do assédio moral e pedia a redução do valor da condenação. Já os trabalhadores pediam o aumento da indenização. Os desembargadores mantiveram a indenização de R$ 50 mil para cada um dos funcionários. A determinação desse valor levou em conta a extensão da ofensa, a condição social e econômica dos envolvidos e o caráter pedagógico da condenação. Da decisão, ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas e um pleno. O julgamento das turmas acontece na sede do TRT, que fica na Avenida Santos Dumont 3384, na Aldelta. Bem, obrigada pela participação dos senhores, pelos esclarecimentos. Obrigado também. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br. Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho, transmitido pela Rádio CBN todos os dias. O programa Justiça do Trabalho está disponível no nosso site. Você pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri